Se você omitir essas informações que eu vou falar pra você na hora de você fechar um sistema fotovoltaico, você vai se dar mal e eu vou te provar isso agora. O cliente que se sente enganado, ele vai acabar com a sua reputação. Então presta atenção nisso. Pensando em te ajudar e ajudar o seu cliente, fizemos esse vídeo aqui com 6 coisas que ele precisa saber ou você vai ter, com certeza, uma dor de cabeça futuramente. Esse cachorro aí será que tá pegando? Os cachorros vão relater agora, né? Não tá nem, né, cachorro? Fala, meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, hoje eu vou trazer pra você o outro lado da história que não é contado sobre os sistemas fotovoltaicos do tipo on-grid com as 6 principais coisas que você não pode esconder sobre a energia solar pro seu cliente e que se você esconder, infelizmente, pode gerar um problema grandão aí, ó, futuro pra sua empresa. Então se liga aí e presta atenção. Então vamos à primeira coisa que não é contada da nossa lista. Vou começar agora falando sobre a manutenção dos sistemas fotovoltaicos. Infelizmente, temos muitos profissionais por aí que quando fecham um projeto, fica todo empolgado e até executa um bom serviço. Porém, ele deixa de instruir o cliente sobre a necessidade de realizar a manutenção periódica na sua instalação fotovoltaica. Se você não realizar essa manutenção, se ela não for realizada, por exemplo, a limpeza dos módulos fotovoltaicos, pelo menos a cada 6 meses, vamos colocar uma média aí, a quantidade de energia gerada, ela vai ser reduzida de maneira significativa. Então quando a gente fala de poeira, especificamente nos painéis, a água da chuva, ela se encarrega aí de dar uma força. Então quando chove, sim, tem uma limpeza e isso não impede, não exclui aí da manutenção que eu tenho que fazer eventualmente de realmente esfregar ali o painel para remover de vez essa poeira. Mas a chuva já ajuda nisso. Porém, quando a gente fala assim de outros tipos de sujidade que diminui a geração, eu tô falando ali de escremio de pássaro, ou de repente de uma folha que caiu e ficou em cima do painel. Então, nesses tipos de situação, eu preciso sim fazer uma manutenção periódica e fazer a limpeza com uma periodicidade aí de pelo menos uns 6 meses para que aconteça, de fato, a geração adequada do meu sistema fotovoltaico. Então vamos para a nossa segunda coisa que não ia contar. Um outro fato muito pouco falado é que em caso de problemas técnicos na rede elétrica da concessionária de energia, o sistema anti-ilhamento do inversor vai atuar. E agora você pode falar. Pera um pouquinho, o que é esse tal do anti-ilhamento? Só vou falar rapidamente aqui, só para você não ficar perdido. O anti-ilhamento é uma função do inversor que faz com que ele se desconecte da rede elétrica automaticamente quando não existe a rede da concessionária. Essa função é obrigatória, pois evita acidentes e garante segurança... Segura... Tá dando festinha pro cachorro, velho? Olha esse pão, velho, velho, velho. Então falando de anti-ilhamento, essa é uma função do inversor. Essa função do inversor faz com que ele se desconecte da rede elétrica automaticamente se acabar a energia na rede. Então, de maneira simplista, essa é a função do anti-ilhamento. E essa função é obrigatória, pois evita acidentes e garante ali a segurança dos técnicos que vão fazer a manutenção da rede elétrica local. Então, acabou a energia, o sistema fotovoltaico para de injetar energia na rede. E claro, parando de injetar energia na rede, o sistema fotovoltaico só vai voltar a funcionar quando a energia da rede for estabelecida. Aí sim o inversor vai se reconectar com a rede e vai começar a injetar novamente energia. O problema é que muitos profissionais da área não têm consciência disso. Ou quando têm, muitas vezes deixam de informar o seu cliente no momento da proposta. Então você já pensou a fúria do seu cliente ao descobrir essa característica do inversor de quando acaba a energia na rua? Ou seja, não é bom nem pensar nisso, porque muitas pessoas acham que ter energia solar é energia o tempo todo. E não, energia solar é uma energia, no caso do on-grid, quando tem energia da rede elétrica. Se eu quiser energia o tempo todo, eu tenho que instalar um carinha desse aqui, que é um sistema off-grid, beleza? A terceira coisa que não é contada é a instalação fotovoltaica pode comprometer a estética da residência. Bom, neste caso, a estética não será comprometida, porque eu particularmente gosto bastante dos painéis fotovoltaicos do telhado. Mas é claro que uma instalação bem feita ajuda, e muito, a deixar harmonioso o sistema fotovoltaico junto com a residência. E se mesmo assim o cliente achar que não é legal, ele pode instalar o sistema fotovoltaico numa outra água do telhado. Uma coisa interessante de falar é que quando eu tenho um sistema fotovoltaico instalado na minha residência, ou no meu comércio, enfim, no meu imóvel, isso valoriza o meu imóvel. Então, assim, na minha opinião, além de deixar esteticamente mais bonito, ele também vai valorizar o seu imóvel. A quarta coisa que não é contada é, é preciso deixar muito claro para o seu cliente que ele não vai ter a fatura de energia zerada. Ele ainda vai pagar ou a tarifa mínima ou o famoso fio B de maneira gratativa. O fio B, se você não conhece, é um valor que remunera a concessionária de energia para manter ali a rede elétrica dela funcionando. Isso já está incluso na nossa tarifa de energia. Então, se você usar a rede da concessionária, você vai pagar, de fato, o fio B. E, além disso, você também vai pagar a tarifa de iluminação pública, porque a cidade fica iluminada e isso é rateado com todo mundo que está conectado na rede elétrica. Beleza? A quinta coisa que não é contada é, um problema que pode surgir depois da instalação é a construção de edificações com crescimento de árvores próximos aos painéis solares. E isso pode comprometer, dependendo do caso, uma situação mais catastrófica, quase toda a geração do seu sistema. Então, assim, você imagina, você instalou um sistema fotovoltaico e constrói um prédio do lado da casa do seu cliente. Aí acabou, vai ser sombra o tempo todo. Então, sempre que você for instalar o sistema fotovoltaico, presta atenção na região, se tem alguns terrenos vazios, algumas coisas desse tipo, que deixa o cliente alerta que se construir porventura algo ali que comprometa a geração, isso não é só culpa que você não tem como prever. Mas isso tem que ser avisado também na negociação, na minha opinião. A sexta coisa que não é contada é, os sistemas fotovoltaicos, eles são variáveis. Ou seja, existem dias que são chuvosos, existem dias que são mais nublados, tem o período noturno onde o meu sistema fotovoltaico não gera energia, evidentemente. Então, tudo isso daí faz com que meu sistema não trabalhe no pico o tempo todo. Mas isso não é um problema, porque um sistema bem dimensionado, bem projetado, eu vou considerar essas variações ao longo do dia. E às vezes acontece do cliente olhar ali a geração dele, ver uma geração, por exemplo, de 50 kWh no dia, e pode acontecer de um outro dia, se só choveu, dá uma geração de 8 kWh. E o cliente fica apavorado. Então, assim, é normal mostrar para o cliente que sim, existem variações, porque nós fazemos uma estimativa do quanto que o sistema fotovoltaico vai gerar, mas a gente não consegue prever aí as condições meteorológicas que vai acontecer nos meses, né? Então pode ser que tenha um mês mais chuvoso, alguma coisa assim, que saia um pouco do planejado. Então, sempre deixe isso claro para o seu cliente. E agora me conta uma coisa, quais desses pontos você já fala para o seu cliente na negociação? Tem alguns deles que você não falava e vai começar a falar a partir de agora? Então deixa aqui nos comentários, que eu quero saber aí se a gente está alinhado nos pensamentos. Um forte abraço, não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo fresquinho e de qualidade para você aqui. Forte abraço e até a próxima!